Se a gente for analisar o que foi o Conselho da Comunidade Solidária, tudo isso já fazia parte de uma reflexão anterior dela, que era a relação do Estado com a sociedade civil, com os movimentos sociais. Como é possível haver essa interlocução entre o Estado, os governos e a sociedade civil? E daí ela cria o Conselho da Comunidade Solidária, que era aquele não lugar que ela falava não é governo, mas também é um espaço de gestação de programas inovadores. Então, acho que essa experiência anterior, intelectual, acadêmica da RUT, ela vai ser refletida no que ela vai implementar depois como primeira dama.